Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Desgrava Rio, esse é o nosso vídeo de passeio, nosso walking tour, seja bem-vindo a essa playlist onde eu mostro vários lugares aqui por onde eu passo aqui no Rio de Janeiro e futuramente em outros lugares, em outros estados também. Então assiste o vídeo até o final porque hoje eu vou estar mostrando Araruama, uma das cidades aqui da região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, uma cidade litorânea onde tem várias praias que vale a pena você conferir, beleza? E pra começar a falar de Araruama, eu tinha que começar pela Praia Seca, uma das principais praias aqui de Araruama e ó, conhecida também como a Campu brasileira. Mas sinceramente, não vai tirar essas coisas todas, só se for por causa da onda, né, porque as ondas são violentas. Pra poder tomar banho aqui, meu amigo, você tem que ser um cara muito sábado, porque ela arrasta legal. Outra coisa, achei também a coloração da água também muito, muito escura. Talvez seja por causa das águas que eu tenho aqui que possam, principalmente a lagô de Araruama, que eu tenho aqui. Mas é uma praia que vale a pena conhecer. Eu acho que aqui em cima, essa parte que eu tô aqui, então eu acho que aqui em cima tem uma sombra, wi-fi, bíblia e lá. Daí, bem distensa, tem uma banha que vale a pena você conhecer. Olha só, olha, tá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.